O que for para a Universidade dos Açores deve ser o mesmo também para a Universidade da Madeira? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, estranho que ao longo de todos estes anos o Sr. Deputado Lopes da Fonseca não se tenha indignado em relação à atitude do Governo de Passos Coelho e de Paulo Portas que quando negociaram os fundos europeus excluíram na prática a Universidade dos Açores e a Universidade da Madeira de acesso a esses fundos. E portanto ao longo de todo este tempo estas duas universidades acabaram impedidas de ir buscar fundos europeus para as suas atividades. E lamento que da parte do PSD e do CDSPP nunca tenham vindo a esta casa se manifestar indignados contra essa atitude que excluiu a Universidade dos Açores e da Madeira de acesso aos fundos europeus. E portanto, Sras. e Srs. Deputados, essa intervenção aqui feita em que se faz um ataque ao Partido Socialista em relação à questão do Orçamento de Estado, o que eu posso dizer ao Sr. Deputado e questioná-lo é porque razão é que entende que alguém que na segunda-feira canta vetórias para a Madeira, na terça-feira da votação na especialidade vão cantando vetórias para a região autónoma da Madeira, na quarta-feira a mesma coisa e depois votam contra. E eu pergunto-lhe, Sr. Deputado, como é que justifica esse voto contra a Madeira por parte dos deputados do PSD regional, que votaram contra o financiamento de 50% do hospital, votaram contra a mobilidade aérea, votaram contra todas as propostas que foram aprovadas em sede de especialidade. É porque, Sr. Deputado, uma coisa é a propaganda, outra coisa é a realidade dos votos. E o que nós assistimos foi uma cambalhota por parte do PSD que, abstendo-se quando não tinha nada, quando tinha tudo, votou contra aquilo que era o interesse regional. Sr. Deputado Walter Correia, gostaria de saber se tem a noção de quantas propostas o PSD votou nesta casa apresentadas pelo Partido Socialista Madeira? É porque, e vou dar o exemplo do mandato anterior em que o Sr. Deputado não estava cá, durante todos os orçamentos regionais que aqui se debateram, o Partido Socialista foi apresentando propostas de alteração aos orçamentos regionais. E houve anos em que apresentamos 40 propostas, existiram anos em que apresentamos 100 propostas e houve outros anos em que apresentamos menos propostas. O que é certo é que durante todo este tempo da parte do PSD, o que aconteceram às propostas do PSD foi que levaram chombo nesta casa. E há hoje, e há hoje, dois deputados na República, dois deputados na República do PSD que já estiveram aqui muitos anos nesta casa. O Dr. Sérgio Marques, o Sr. Deputado Sérgio Marques e a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. E o que é interessante é que na República e nos orçamentos de Estado que se debatem lá, o PSD viabilizou das propostas do PSD 37,5% dessas propostas em sede de orçamento de Estado. E o que eu pergunto, e aqui na Madeira, qual foi a porcentagem de propostas que o PSD viabilizou do Partido Socialista e de outros partidos da oposição? Porque, isto é muito bonito, é que em Lisboa, sim, há propostas de oposição que são viabilizadas. E não é só quando os governos são minoritários. Não é só quando os governos são minoritários. Mas, ao contrário, não se vê. É que aqui na região autónoma da Madeira, da parte dos deputados, aqueles dois que eu referi à pôr, que em Lisboa viam propostas suas de serem viabilizadas com os votos dos deputados do PS de Madeira. Claro que estão. Mas aqui na região, da parte do PSD e desses senhores deputados que estão na Assembleia da República, enquanto caso que ver, nunca viabilizar uma proposta do Partido Socialista. O que eu pergunto ao Sr. Deputado, não é estranha esta democracia em que, quando estão em causa os interesses dos madeirenses, o PS vota a favor? Mas quando o PS traz aqui propostas que também estão em causa, a defesa dos madeirenses, Vossas Excelências, sejam bom sempre.